O PERFEITO CAVALHEIRO E muitas vezes ser convidado é muito mais complexo do que ser anfitrião E como eu ultimamente tenho aproveitado aqui a minha casa do Brasil para receber muitos amigos Umas visitas correm bem, outras não tantas, as outras são uma surpresa, etc O ser humano é sempre uma caixinha de surpresas Portanto, eu hoje vou-vos falar como se comportar em casa de alguém Quando se vai passar um fim de semana ou até uma semana de férias Passem-se aos favor e vamos aproveitar esta vista linda enquanto eu vos explico O que é que as pessoas têm que fazer para viver em harmonia quando está em casa de alguém Portanto, antes de mais, eu não sei se vocês conseguem ver Eu estou descalço a fazer este programa hoje Porque em Portugal não se usa tanto este hábito de receber em casa as pessoas descalços Mas por acaso nos países nórdicos existe muito e aqui no Brasil também Portanto, vou-vos começar com a primeira dica Quando vocês chegarem à casa de alguém e vocês virem os sapatos à porta Perguntem sempre ao anfitrião se é suposto eles também tirarem os sapatos Principalmente nas casas onde há pessoas de idade Ou principalmente crianças, portanto crianças que ainda gatinha ou bonita brinca no chão Muitas vezes os anfitriões preferem que se tirem os sapatos Para não ter uma questão de higiene Para não falar do que também as pessoas se sentem mais à vontade Agora, quando nós vamos de férias para casa de alguém Eu pessoalmente prefiro sempre ficar num hotel Mas isso é uma opção minha Há muitas pessoas que preferem ficar em casa de amigos E eu percebo perfeitamente Até porque quando nós vamos viajar É ótimo estarmos com as pessoas locais As pessoas lá para nos poderem mostrar a cidade Portanto, quando a confiança é imensa Nós podemos até ficar mais do que 3 ou 4 dias Podemos ficar uma semana ou assim O ideal é um fim de semana Há um ditado, eu agora não me lembro muito bem como é que ia Mas eram os convidados, são como o peixe O primeiro dia sabe lindamente O segundo não tanto E o terceiro dia já será estragado É uma coisa assim E com os convidados é a mesma coisa Eu compreendo que as pessoas quando viajam muitas horas de avião Não compensa viajar para o outro lado do mundo, por exemplo Só para um fim de semana Portanto, vão ficar mais do que uma semana Quando se fica mais do que uma semana Deve existir um acordo prévio Entre o dono da casa e o convidado Eu pelo menos costumo fazer isso Eu entrego as chaves ao convidado Portanto, ele pode entrar e sair da casa As horas que quiser e quando ele quiser Sem ter de passar por mim E sem ter também de ser obrigado a se reger pelo meu horário Portanto, essa pessoa tem a liberdade Para visitar a cidade à vontade E nós não temos que andar todos os dias com essa pessoa A mostrar os lugares turísticos Ou a almoçar e a jantar fora Porque essa pessoa até pode estar de férias Mas, por exemplo, o dono da casa pode não estar Portanto, a primeira coisa que eu faço É dar o desachado de casa para se sair Aceitar que a empregada arrume o quarto dele É uma facilidade enorme Estarmos em casa de alguém com um serviço de limpeza Como se fosse um hotel É um luxo, como é óbvio E é muito simpático de parte do fitrião Oferecer esse serviço Sem obstante, mesmo que o dono da casa Possa oferecer essa ajuda para o convidado É muito importante que o convidado Deixe sempre o quarto em perfeitas condições A empregada está lá para trabalhar para o dono da casa E não para o convidado Portanto, ela não pode estar a perder tempo Em arrumar as roupas, por exemplo A limpar a louça do pequeno almoço Isso são coisas que o convidado Por mais à vontade que ela esteja Tem que deixar sempre o quarto impecável Como se fosse o navio militar Portanto, as empregadas estão lá Para fazer uma amabilidade de ajudar Mas não estão lá para cuidar do convidado Estão lá para limpar a casa Portanto, é muito importante Se você for convidado, não esquecer isso Deixar as casas de banho A casa vem do seu quarto extremamente limpa e arrumada E deixar as camas Não é preciso fazer a cama perfeitamente Mas pelo menos deixar os hidrodons para cima Para não ficar aquele ar de trapalhão Até porque o dono da casa Pode andar pela casa arrumado com o outro E não gosta de ver um quarto todo desarrumado Os donos da casa muitas vezes apanham uma mania Deve ser que a outra pessoa pode estar de férias Pode lidar com isto como se fosse um hotel Mas não deixa de ser um apartamento privado Particular Portanto, a casa tem de estar impecável E é chato para o dono andar a ver as desarrumações dos convidados Outra coisa também muito importante Em relação aos convidados É quem dá ordem aos empregados Para fazer a cama Para fazer a cozinha Ou para respeitar um determinado horário A única pessoa que dá ordens na casa É o dono da casa Jamais o convidado vai estar a dizer Ou aos empregados Ou à sobrança Ou ao sofá Como é que as coisas têm de ser feitas Isso é só o dono da casa É que lhe compete falar com o empregado No fim da vossa estadia Muito importante Deixar uma gorjeta simpática Para o empregado Ele acaba por receber o mesmo Está tendo muito mais trabalho Porque tem pessoas lá Portanto, é muito simpático Deixarmos qualquer coisa no quarto Um envelope Um pequeno cartão de agradecimento É muito, muito importante E uma pessoa fica muito bem vista Isso também já passa muito pela elegância E pela boa educação Deixar um envelope com uma gratificação E um cartãozinho Nós temos que nos lembrar É dos horários dos donos da casa Portanto, se vocês tiverem de férias Em casa de alguém E por exemplo, tiverem O hábito de almoçar à uma da tarde E o dono da casa almoçar às duas da tarde Vocês têm que se aguentar um bocadinho E esperar que o dono da casa Decida quando é que vão almoçar E onde é que vão almoçar É muito chato e muito desagradável Uma pessoa receber em casa E ter que se reger conforme os horários dos convidados Tem que ser ao contrário Os convidados é que se regem conforme os horários Dos donos da casa Também as reservas de restaurante Quem deve fazer, em princípio É o dono da casa É a pessoa local Não é o convidado que decide Onde é que vão almoçar Um restaurante em específico Tipo japonês Ou oriental Ou sabe dizer carne Ou peixe Pode perfeitamente dizer ao amigo Olha, hoje apetece-me ir a este restaurante Agora, em princípio Quem vai estar a escolher o restaurante É a pessoa que recebe Não é o convidado que vai estar a receber Portanto, isso é uma dica que eu dou Que eu acho que tem toda a lógica do mundo Porque até reparem Se o dono da casa tiver muitos convidados Se cada convidado escolher um sítio diferente Acabamos por Eu acabo por ir jantar a todos os restaurantes Menos aqueles que eu gosto Portanto, é bom que Deixa o dono da casa decidir Onde é que vão almoçar e jantar Também o dono da casa, como é óbvio Vai perguntar Se eles desabetecem alguma coisa em específico ou não Portanto, também é ter esse um bocadinho de sensibilidade Mas, em princípio Quando nós estamos em casa de alguém Nós vamos reger Conforme o horário e o gosto do dono da casa Não façam confusões Uma coisa também que é muito importante Quando vão à casa de alguém É o básico Se vocês tiverem possibilidade Mesmo que não tenham Façam o mínimo Por conseguir qualquer coisa Quando se vai para a casa de alguém Enche sempre o frigorífico de comida Porque é muito chato As pessoas irem para a casa de alguém Sem nada na mão Portanto, temos que levar um presentinho Para os anfitriões E encher o frigorífico E depois, no fim Também é muito simpático Convidar para jantar ou para almoçar Aos proprietários da casa Da mesma maneira que também é muito simpático O proprietário Deixar, por exemplo Uma nota de boas-vindas Na mesinha de cabeceira Do quarto de convidados Deixar, por exemplo, a água Melhor ainda Ainda mais muito Doe a perguntarem se quer um chá Por exemplo, na cama Portanto, deixar o chá preparado na cama Até flores também no quarto Portanto, nós também podemos fazer muitas coisas Para os nossos convidados Sentirem bem e confortáveis em casa Agora, é mais Normalmente o que acontece É que o convidado É que às vezes tem a confiança A mais E acaba por achar Que a casa é um hotel Portanto, é bom Que nós, desde um princípio Da primeira noite Se explique ao convidado As regras da casa Os horários Também um bocadinho Os orçamentos Porque pode ser Que um possa gastar mais Do que de outro Portanto, essas coisas todas São boas de serem discutidas Até antes da chegada A chegada do convidado Que é para depois não haver discussões Eu, portanto, mais uma vez Eu aconselho-vos Por exemplo Se vocês vão para a casa de alguém Tentem ao máximo Não ficar mais do que uma semana Se quiserem ficar Mais do que uma semana Perguntem várias vezes Insistam várias vezes Todas as pessoas que vivem na casa Se existe algum problema ou não Porque muitas vezes O dono da casa pode dizer que não Mas se calhar o parceiro Ou a mulher Não estão de acordo Portanto, isso é uma coisa Que tem que ser insistida E perguntada insistentemente Não pode ser uma pergunta Assim leviana Temos que ter mesmo a certeza absoluta Que não haverá problema nenhum Se houver crianças na casa Tenham muita atenção Em não fazer barulho A partir da hora de deitar Também Se vocês se forem acordar muito cedo E vocês souberem Que o dono da casa Não acorda assim tão cedo Eu, por acaso Aliás, eu prefiro Acordar às horas Que o dono da casa acorda Mas pronto Mas se vocês fizerem a questão De acordar, por exemplo Às 7 da manhã E ir passear à praia Ou ir a ver a cidade Tentem fazer o mínimo De barulho possível É muito desagradável Estarmos no quarto E termos convidados na sala A falarem como se nada fosse Como se fossem donos da casa É feio É deselegante É insensível É incoerente Portanto, não o façam Durante o jantar em casa Só ver Se por acaso organizarem o jantar em casa Como você está lá dormindo em casa do seu amigo Ofereça ajuda Aí sim Como se fossem a fizesse parte da casa Portanto Aí já vai pôr a mesa Já vai ajudar a cozinhar E levantar a mesa Nós não podíamos ser convidados E portanto Sentimos-nos como em casa Para umas coisas E depois Não despertarmos como afintirões Ou outras Portanto Se estamos a dormir em casa de alguém Nós também vamos ajudar Não só com as despesas Muitas vezes com as comidas Por exemplo Até para ajudar a pagar o empregado Mas também a pôr a mesa E a tirar a mesa E a fazer o jantar ou o almoço É muito importante Nós não podemos querer As duas coisas terão melhor Estar na casa do convidado Portanto, não temos que pagar hotel Mas depois Quando der para ajudar Não ajudar Portanto, eu acho que é muito importante Vocês terem cuidado Se lembram Mas do outro dia Também fiz um programa Para vocês Porque eu estava a almoçar Num hotel E ao meu lado Estava um grupo De pessoas muito barulhentas E então Eu utilizei Usei essa oportunidade Lembrei-me Olha, vou fazer um programa Do Perfeito Cavalheiro Porque tem aqui estas pessoas Que estão sem noção nenhuma Ao meu lado A fazer muito barulho Vou falar agora De como se comportar Num hotel Hoje, por exemplo Claramente Vocês podem perceber Que eu estou com pessoas Em casa E que às vezes Eu gosto de lembrar Aos meus amigos Como se comportar Em casa de alguém Agora, atenção Que isto não é nada pessoal Isto aqui Eu só estou a usar As minhas experiências Do dia-a-dia Para encaixá-las Num programa Portanto, não só estar Em vez de pensar Num assunto E mandá-lo para o ar Eu agora estou a fazer mais As minhas vivências As minhas experiências E transpassá-las Para vocês Desse lado O meu ponto de vista Pode ser que eu não esteja Correto em tudo Como é óbvio De errar alguma coisa Mas não deixa de ser O meu ponto de vista Mais sincero possível E o meu nome é Pedro Caldeira Eu estou aqui com vocês Para vos ajudar Em tudo o que precisarem De boas informações E de etiqueta Vocês não se esqueçam De escrever Em todos os seus comentários Todas as vossas perguntas As vossas inquietudes Na página do Lifestyle em Português Tanto no Instagram Quanto no YouTube E eu mando-vos um beijinho enorme E um grande abraço também Desta cidade linda Que é o Rio de Janeiro Até para semana